Fala pessoal, tudo bem com vocês? Trazendo mais um vídeo aqui, nesse vídeo eu quero te ensinar como vocês podem estar colocando uma senha pin aqui no seu bloqueio de apps, no caso o seu bloqueio de aplicativos aí, certo? Como vocês sabem, aqui no Redmi 9 você tem uma função que ele vai estar aí bloqueando alguns aplicativos, você pode colocar a senha em alguns aplicativos, como redes sociais, bancos, certo? Você pode colocar para estar mantendo eles mais seguros, para você ter acesso a ele e outras pessoas não, colocando uma senha que você saiba, certo? Então eu vou te ensinar como vocês podem estar aí colocando uma senha pin, porque quando você acessa a primeira vez, você está colocando uma senha padrão, só que tem como você está alterando, você pode colocar um pin ou uma senha, certo? Você pode estar alterando no modelo da senha que você pode estar colocando, e nesse vídeo eu quero te ensinar como vocês podem colocar uma senha pin. Quando eu acessar aqui o aplicativo, você acessa o app segurança para você ter acesso ao bloqueio de apps, tá? Então você vai acessar aqui o app segurança, acessou ele, você vai descer um pouco, certo? E vai estar vindo aqui na opção de bloqueio de apps, fica logo aqui no comecinho do lado de limpar a Facebook e do resolver problema, certo? Você clica aqui e vai estar pedindo a sua senha, no caso eu já alterei a senha que eu estava testando e eu coloquei a senha até para ser o nome teste, certo? Aí eu clico aqui em ok para estar utilizando, mas nesse vídeo como eu falei eu vou estar alterando para colocar um pin. Então como a gente faz esse processo, vamos lá. Acessou aqui, você pode estar bloqueando alguns apps, você pode estar clicando nesses apps para estar bloqueando e pode estar desbloqueando os apps aqui, certo? Bem simples como você pode estar utilizando, você pode colocar até mesmo impressão digital e desbloqueio facial. No caso no Redmi 9c não tem como você colocar o desbloqueio facial, apenas a impressão digital, tá? Mas você pode fazer esse processo aqui, tem vários apps aí para você estar bloqueando aí caso você queira. E no caso só está bloqueado no Redmi 9c que eu estou utilizando para testes apenas o YouTube e o Google. Então vamos lá. Clicando aqui nessa engrenagem aqui em cima, certo? Você pode ver que tem a engrenagem, você vai clicar nela e você vai descer até a opção de alterar tipo de senha. Achando essa opção você clica mais uma vez nela e seleciona a opção de pin, certo? Como eu falei, a opção padrão, pin e senha. Mas no caso desse vídeo a gente quer colocar um pin, certo? Clicou aqui em pin e a gente pode estar colocando, porque eu vou estar colocando 1305, vou apertar em avançar, 1305, vou apertar em ok. Pronto. Dessa maneira eu já alterei aí a senha, certo? Vamos só esperar que eu coloquei a senhazinha. Espera aí, vou colocar de novo. Deixa eu colocar mais uma vez. Pronto. Colocando, vai voltar para cá para as configurações e você pode estar voltando aí quando você acessar algum app que está bloqueado. Por exemplo, o YouTube. Vamos lá, 1305, você vai ver que acessou. Até mesmo se você acessar, por exemplo, o Google também, que é outro app aí. 1305, certo? 1305, pronto. Certo? Bem interessante essa opção que você pode estar colocando no seu Redmi 9C, tá pessoal? Então o vídeo é basicamente isso, vou deixar por aqui. Não esquece de deixar aquele like para deixar o vídeo aqui do canal. Até o próximo vídeo, valeu e fui!